Você deve ter reparado que nos últimos tempos eu parei de ficar falando sobre investimento, sobre banco digital, sobre cartão de crédito, mas isso tem um motivo. Eu não abandonei esses temas, você ainda vai saber muitas coisas por aqui sobre isso, mas eu preciso ter uma conversa muito honesta com você, que é meu inscrito, que confia nas minhas informações, pra que você compreenda a seriedade desse tema e porque eu não fico forçando esses assuntos demais aqui no canal. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra. Que bom que você tá aqui, porque esse é um assunto muito sério que eu tenho pra tratar, um assunto também muito honesto, porque como aqui eu tenho mais de 430 mil inscritos, evidente que nem todo mundo assiste o canal, muita gente se inscreveu e nunca mais voltou, mas é um canal com uma boa relevância e muita gente se inscreveu numa época em que eu dava dicas de como ganhar dinheiro com investimentos, se valia a pena comprar bitcoins, se valia comprar ação, se valia fazer investimento em banco X, banco Y, e de algum tempo pra cá eu não falei mais sobre isso. Se eu sei que muita gente gosta de ver esse tipo de assunto no YouTube, porque todo mundo tem essa pretensão de ganhar dinheiro de uma forma mais inteligente, até mais fácil, o que não é errado, né, desde que você não esteja fazendo nada ilegal, é completamente compreensível, aceitável e até louvável que você queira ganhar dinheiro. O que acontece é que o YouTube mesmo, ele mudou, não a plataforma em si, mas as pessoas que fazem conteúdo pra essa rede mudaram, e por isso eu também mudei, porque antigamente era uma coisa o YouTube, e hoje em dia o YouTube é outra coisa, né. Quando eu comecei a fazer vídeos sobre esses assuntos, era uma coisa muito mais singela, uma coisa até romântica, porque eu tinha a pretensão de ajudar as pessoas, e eu não estava preocupado se eu iria ter um retorno financeiro com isso ou não. Porém hoje os canais já começam, dentro do YouTube, com investidores, com sociedades, com investimento em publicidade, com investimento em marketing de influência, tudo isso com a primeira pretensão de ganhar dinheiro. Então praticamente todos os canais que fazem esse tipo de conteúdo, que eu já fazia antigamente de forma orgânica e romântica, e até simples e singela, hoje esses canais têm viés publicitário. E aí a gente tem que saber entender que existem casos e casos. Tem casos onde existe uma publicidade, mas o canal é honesto, é isento. E tem casos onde o canal é simplesmente um clickbait pra ganhar dinheiro mesmo, vendendo curso, ou vendendo narrativas inalcansáveis, ou então vendendo sonhos que não são tão fáceis de atingir, se você não é herdeiro de nada, ou se você não é uma pessoa extremamente inventiva, como a maioria das pessoas não é, né? Porque poucas pessoas têm cacife pra mudar alguma coisa na sociedade, por isso que quando surgem gênios, como Einstein, como Isaac Newton, como Tesla, ou outras figuras correlacionadas, os nomes ficam eternizados. A gente lembra dessas pessoas, porque são poucas as pessoas que fazem essa diferença na sociedade. É lógico que você não precisa ser um gênio pra ganhar dinheiro, mas você precisa ter uma inteligência acima do normal, ou você precisa vir de um berço de ouro, ou você precisa ter dado um pouco de sorte aí de encontrar as pessoas certas no momento certo. É lógico que eu tô simplificando muito. Existem casos e casos, existem exceções à regra. Entenda isso. Eu cansei de olhar pro lado, olhar pras recomendações do YouTube nos vídeos parecidos com os meus, e ver canais fazendo exatamente o que eu mais abomino, que é usar da inocência, do sonho de crescimento das pessoas pra ganharem dinheiro de uma forma desleal, eu diria. O dinheiro que você sofre pra ganhar, que você quer investir, quer ganhar dinheiro de volta, só você sabe o quanto foi trabalhoso pra conseguir esse dinheiro, o quanto você teve que acordar cedo, o quanto você teve que abdicar de estar com a sua família, o quanto que você teve que ralar, enfrentar pessoas despreparadas, pessoas te tratando mal, pessoas te assediando moralmente, pra colocar esse dinheiro no bolso. Pra agora chegar alguém e falar, olha, você pode ganhar dinheiro fácil investindo nisso, ou comprando tal curso, ou apostando naquele outro, ou jogando tal jogo. E, bom, eu não sou investidor, eu sou publicitário. Muitas vezes eu falei sobre investimento aqui pra dividir um pouco de conhecimento que eu mesmo adquiri. Então, às vezes pode ser que eu faça vídeos assim, mas 100% das vezes vão ser coisas que eu tenho certeza que não vão prejudicar ninguém. No entanto, você nunca vai me ver chegando aqui falando que você vai conseguir ganhar dinheiro fácil, que você vai conseguir mudar de vida se você fizer tal coisa. É que você ainda tá com os olhos fechados pra realidade, eu vou te trazer uma realidade diferente, e agora você vai entender como o mundo funciona. Não! Não existe mágica. É uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo que me oferece qualquer tipo de investimento pra ganhar dinheiro fácil. Se fosse fácil ganhar dinheiro, ninguém pegava ônibus lotado, ninguém pegava metrô lotado, porque seria o mesmo que chamar essas pessoas de idiotas. Afinal de contas, se tem como ganhar dinheiro fácil, por que não tá todo mundo ganhando dinheiro fácil? Até uma frase célebre, se imprimir dinheiro deixa as pessoas ricas, imprimir diplomas deixa as pessoas inteligentes. Se existisse uma forma fácil de ganhar dinheiro, o dinheiro não teria valor, porque o dinheiro só tem valor, porque ele é difícil de ser conquistado. A partir do momento que ele fica fácil de ser conquistado, começa a aumentar a inflação, porque tem muito dinheiro circulando, e as coisas vão ficando cada vez mais caras, de modo que o próprio mercado se equilibra. O dinheiro pode vir fácil, mas o custo das coisas vai aumentar. Como era na época dos cruzeiros, um produto simples custava um milhão, mas um milhão, mas o salário mínimo era o quê? 20 milhões? Então não dava pra comprar muita coisa. Então é nesse ponto que eu quero tocar. Se você for procurar investimentos, procurar cursos, procurar coaches pra ajudar você a ganhar dinheiro, procurar gente séria, gente honesta, gente com currículo, ou gente com boa vontade, e não gente que vai tentar te vender um curso, que às vezes o curso pode até ser bom, tô dizendo que todos os cursos são ruins, tem muito curso bom, mas tem muita gente vendendo curso, e a maioria não tá muito afim de te ensinar. A maioria tá afim de ganhar dinheiro. Então procura aquelas pessoas que já estão há mais tempo no YouTube, aquelas pessoas que já têm realmente um histórico, uma tradição dentro da plataforma, porque essas pessoas já estão aqui antes dessa moda de fazer curso pra tudo. E eu acho legal fazer curso, eu mesmo compro vários cursos, cursos pra produzir música, cursos pra fotografia, cursos pra editar vídeo no Final Cut, cursos que eu sei que vão agregar pro meu trabalho, como produtor audiovisual, publicitário que sou. Mas se você quer aprender a investir dinheiro, lógico, tem muitos vídeos que podem te ajudar no YouTube, vídeos que podem te elucidar, tem canais que comparam o rendimento dos investimentos ao longo dos anos, isso é uma coisa que eu gosto de fazer aqui, tem cinco investimentos aqui, qual que vale mais a pena no momento, dependendo da inflação, dependendo da taxa Selic, aí é mais legal, porque você consegue visualizar e nenhum deles vai ser espetacular. Às vezes algum banco ou algum tipo de instituição lança campanhas com investimentos que rendem mais no momento, mas isso às vezes dura três meses, quatro meses, não é uma coisa que vai te enriquecer. Existem formas mais fáceis de ganhar dinheiro, existem formas mais difíceis de ganhar dinheiro, mas não existe milagre pra ganhar dinheiro, a menos que você já tenha dinheiro, porque quem tem dinheiro faz dinheiro, aí você pode comprar imóvel, pra investir, revender, ah, vão construir um prédio numa cidade lá, você vai lá e compra seis, sete apartamentos, daqui cinco anos você revende esses apartamentos por um valor maior, ou então você coloca pra alugar e fica vivendo de renda, mas aí nesse caso, meu amigo, você já tem dinheiro, você faz mais dinheiro, então você já tem dinheiro, mas ou você já tem dinheiro porque você nasceu no berço de ouro, ou você já tem dinheiro porque você deu sorte de conhecer as pessoas certas no momento certo e acabou entrando no universo certo, ou você já tem dinheiro porque você inventou uma coisa, ou criou um comércio, um serviço, um produto que mudou a vida das pessoas, aí você ganhou muito dinheiro, ou você ganhou dinheiro, na menor parte dos casos, estudando, trabalhando e crescendo aos poucos. Então antes de você pegar o seu rico dinheirinho e colocar na mão de qualquer coach, ou acreditar em qualquer pessoa que tá na internet pra te vender cursos, ou pra te vender fórmulas milagrosas, com capas bonitas, dizendo que você pode ganhar muito dinheiro, dinheiro com consórcio, dinheiro pra pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito, coisas ilegais, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não quero ser esse tipo de pessoa, esse vídeo vai dar um alcance pequeno, infelizmente, porque as pessoas não gostam de ouvir verdade, as pessoas gostam de ser iludidas. E é por causa desse tipo de comportamento, das pessoas quererem ser iludidas, que existe aquela outra célebre frase que diz que todo dia um inteligente e um inocente saem de casa e eles se encontram. Então eu espero que você não seja um inocente nesse caso, também não precisa ser malandro, não precisa ser malandro, mas também não pode ser inocente. Quando eu achar algum tipo de investimento que vale a pena ou que seja bom no momento, eu vou trazer. Pode continuar inscrito no canal, se você não se inscreveu, se inscreve. Eu sou honesto, você não vai me ver aqui vendendo coisas ruins, investimentos em apostas, investimentos em joguinhos, ou cursos de pessoas que você nunca ouviu falar, ou de pessoas que não tem referência, relevância, tradição nenhuma. Eu criei esse canal muito antes de ganhar dinheiro com o YouTube, eu nunca me preocupei com isso, e eu continuo não me preocupando com isso. E esse é o maior diferencial do meu canal em relação a qualquer outro. Existem canais que podem ter uma qualidade de áudio melhor, uma qualidade de vídeo melhor, mais roteiristas, mais produção, mais câmeras filmando, mas eu duvido que vai ter alguém mais transparente do que eu, porque eu não estou aqui para vender nada para você. Eu estou aqui para te ajudar. Pode ser que em um momento ou outro eu coloque link de referência na descrição, como eu coloco nos meus vídeos do AliExpress, link dos produtos que eu comprei, ou então como eu falava do RecargaPay antigamente, mas você está ganhando. Quando eu coloco o link do RecargaPay, você ganha R$10 ou R$20, dependendo da campanha do RecargaPay. Eu ganho, eu ganho, mas você também ganha. Eu não pago nada, você não paga nada, a gente só ganha. Quando eu coloco o link do AliExpress, eu estou fazendo um achadinho. Achadinho é uma das coisas mais legais na internet. Você vai lá e assiste um vídeo onde eu mostro 10, 15 produtos interessantes. Você gostou, você compra. Se não gostou, não compre. Agora eu não vou chegar para você e falar, olha, então eu sou o Alex, você não me conhece, mas eu tenho um método aqui para ganhar dinheiro que você precisa conhecer. Não vou fazer isso, porque isso é desonestidade. Eu não quero fazer isso. O dia que surgiu uma forma fácil de ganhar dinheiro, todo mundo vai saber qual é. Só que no dia seguinte a inflação vai ser tão grande que o dinheiro vai desvalorizar de novo. Então simplesmente eu não vou ficar repetindo as coisas que eu já fiz e quando eu tiver coisas relevantes sobre esse nicho de investimento, eu trago. Mas não é o meu perfil falar de investimento. E muitos canais que têm o perfil de falar de investimento ficam patinando no mesmo assunto. Eles trocam o título, eles trocam as palavras, eles invertem as ordens das frases, mas no fim das contas é a mesma coisa sempre. E você perde tempo e vê que os vídeos têm 200, 300, 400 mil visualizações falando a mesma coisa que já falou no vídeo da semana retrasada. Do mesmo assunto. Ah, ganha dinheiro pra mexer no Instagram, ganha dinheiro ouvindo música no Spotify. Não ganha. Ah, e se ganhar é uma coisa irrelevante. Desculpa. Não existe ninguém que vive de curtir foto no Instagram, não existe ninguém que vive de ouvir música no Spotify. Se fosse simples assim, ninguém pegava ônibus lotado. Essa honestidade que você tá tendo aqui tem em outros canais também. Mas cuidado, porque lá a maioria não tem. Na maioria dos casos são só produtoras fazendo comerciais, usando uma imagem ou uma estética que é de vídeo caseiro, de youtuber caseiro, porque transpassa uma credibilidade. Não tem credibilidade se eu vier aqui com um cenário, com chroma key, com um terno gravata, com uma postura e falar olha, agora você pode ficar rico do dia pra noite, conheça o método dos milionários. Na hora você vai saber que isso é uma propaganda. Então como é que as agências de publicidade, as agências de marketing de influência funcionam? Justamente criando uma estética que faça você acreditar que aquilo ali é um vídeo orgânico. Ou seja, uma pessoa sentada numa cadeira, assim, no próprio quarto, na própria casa, num escritório particular, filmando com a própria câmera e falando como se ela tivesse descoberto uma coisa ainda pouco explorada e que ela quer dividir aquilo com você. Quando na verdade aquilo ali é a mesma coisa, o mesmo infoproduto que antigamente apresentava-se com um chroma key no fundo, ou seja, um fundo bonito, um fundo profissional, uma pessoa bem aparentada, com aquele discurso pronto, lendo um teleprompter, dizendo, se você quer ficar mais rico a partir de agora, você precisa conhecer este método que é realmente recomendado pelos maiores bilionários do mundo. Isso é um infoproduto. Não tem problema nenhum vender um infoproduto desde que você seja transparente. O que eu acho desonesto é você vender um infoproduto como se você fosse uma pessoa, como eu sou, orgânica, que tá aqui pra ajudar e não pra vender. Sacou qual é? Então agradeço quem assistiu até aqui, agradeço quem confia no meu trabalho. Eu não tô citando ninguém especificamente porque eu entendo que você tem capacidade o suficiente pra interpretar. Tem muitas pessoas boas e honestas assim como tem muitas pessoas que estão tentando simplesmente vender coisas pra você e não tão tentando te ajudar coisa nenhuma. Agora eu tô indo nessa volta no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Tchau, 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 tchau.